Coisa linda Coisa linda Minha vida é você Que é bom Que é bom Coisa linda Eu só liguei pra dizer Que é bom Que é bom Deixa eu te por aí sem amor De ter pra dar e vender Tô tentando as horas Desde quando a saudade vem Diz que me ama Que fica tudo bem Que é guarda-chuva Não é chuva de saudade Seu abraço é um laço de felicidade Adoro estar na mira Desse seu olhar que invade O meu coração Depois dessa loucura Dessa nossa correria Curtir o seu sorriso É a melhor parte do dia Você não tem ideia Do bem que você me faz Ei, ei O que você me faz Tanta gente por aí sem amor E a gente tem pra dar e vender Tô contando as horas Vez em quando a saudade vem Diz que me ama Que fica tudo bem Que é guarda-chuva Não é chuva de saudade Abraço é um laço de felicidade Adoro estar na mira Desse seu olhar que invade O meu coração Depois dessa loucura Dessa nossa correria Curtir o seu sorriso É a melhor parte do dia Você não tem ideia Do bem que você me faz Te amo demais O nosso amor é paz É paz É paz, é paz, é paz O nosso amor é paz É paz, é paz, é paz, é paz O nosso amor é paz O nosso amor é paz Ivete YEEE O nosso amor é paz O nosso amor é paz O nosso amor é paz